Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal, bem-vindos ao vídeo de hoje. Esse é um vídeo parte 2, de um vídeo que eu lancei recentemente no canal. É um perfume... é um vídeo sobre perfumes frutais, aquela sensação suculenta das frutas. Esses são os que eu considero hoje melhores aqui numa parte 2 desse tema. E tem uns aqui que são tão apaixonantes e viciantes, que são daqueles que quando a gente borrifa, dá uma vontade de beber. São muito gostosos. Eu acho que vocês vão gostar. Tá bastante mesclado, tem bastante maca. Enfim, vem comigo nesse vídeo. Vou começar com este aqui, que foi o que me fez gravar a parte 2. Tô usando ele hoje e ele é tão gostoso que é desses que você fica assim... Ai, que delícia! Isso aqui é tão nervoso! Você quer beber, você quer tomar, adora esse cheiro de fruta. É um dos meus cheiros favoritos na perfumaria, né? Hoje em dia, porque meu gosto já mudou muito, mas hoje em dia, assim, o meu top da vida são os florais princesa e os frutados. Mas esses frutados, não muito doces, né? Aqueles exageradamente doces, hoje eu não me adapto mais. Esse daqui, gente, é o Burberry Breed For Her, tá bom? Esse é o Breed, porque tem outros dessa linha Burberry, né? Esse é super frutado, parece uma saladinha de fruta, com bastante fruta vermelha. Tem o toque de baunilha, tem um toque aveludado. Ele me lembra um pouquinho do glamour tradicional do Boticário, só um pouquinho. E um pouquinho também do florata cerejeira em flor. É como se fosse um filhinho ali dos dois, só que numa versão importada. Ele tem boa fixação. Acho que, por mais que a gente não queira, assim, falar coisas que menosprezem a perfumaria nacional, mas vocês vão concordar comigo que tem muita coisa da perfumaria do Boticário que não fixa nada, né? A gente gosta, ama o cheiro, mas são muito, muito aguados. E aqui a gente encontra essa suavidade que tem nos perfumes do Boticário, que é a minha casa favorita de perfumaria nacional, né? Mas encontra fixação. Ele dura bem mais do que os perfumes do Boticário na minha pele, né? Isso aí é um ponto que eu não posso deixar de tocar. Esse aqui vai fixar bem. E ele tem essa delicadeza com essa coisa que é quase o DNA do Boticário. Que loucura! Que esse aveludado com docinho, que eu acho que fica bem princesa, bem delicado. Nos perfumes do Boticário, né? Então, pra quem gosta de saladinha de fruta, frutas vermelhas, esse cremosinho adocicado aí de baunilha, com um floral aveludado e refrescante, é uma pegada muito fácil de usar, né? Pro dia a dia, pra usar de manhã. Ele não é um perfume que projeta muito, que grite, chama atenção. Ele projeta naquele estilo, deixando rastrozinho, sabe? Eu não fico o tempo todo que você estiver ao lado da pessoa sentindo o cheiro dele, não. Ele tem uma projeção mais tranquila. E isso ajuda a versatilidade, né? Porque perfumes explosivos a gente não consegue usar de manhã, não consegue usar no transporte coletivo fechado, né? Tende a causar incômodo. Esse daqui, como ele tem essa leveza, eu acredito que você não vai incomodar ninguém. E nem vai se incomodar, porque ele é um perfume, como eu falei, que a gente sente o rastro, mas ele não fica o tempo todo gritando que você está perfumada. E não bater ali no ombro da pessoa, Oi, sabia que eu estou de perfume? Ele fica mais manso, tá? E com boa fixação. Então esse aqui é o primeiro do vídeo de hoje, que eu acho muito gostoso. Se você quiser conhecer, gente, não investir de cara, assim, no frástico, eu vou indicar pra vocês o site da Dainport, tá? Que eu vou deixar na tela. No site da Dainport, vocês conseguem comprar um pouquinho, né? Uma fração do perfume. Uma fração do perfume num potinho com borrifador. Ainda põe nosso cupom de desconto pra pagar mais barato. E aí você conhece primeiro o perfume, se você achar legal, depois você pode investir no frástico, tá? Então aproveita pra conhecer os decans disponíveis lá no site da Dainport. Tem decan desse aqui também. Estou com medo de estar repetindo na parte 2, o que eu já coloquei na parte 1. É porque quando eu penso em perfume frutal gostoso, eu acabo pensando nesse perfume aqui também, ó. É o Far Away Endless Sun da Avon. Eu pensei em Alegria Brasileira, mas esse eu tenho certeza que eu botei na parte 1. E é delicioso. Então dessa vez eu peguei o Far Away, mas fiquei na dúvida se eu tinha colocado lá também. Esse Far Away, gente, ele é puro pêssego. Então, enquanto o Burberry ali tá trabalhando as frutas vermelhas, o Far Away tá trabalhando a nuance da fruta amarela. Porque além desses pêssegos frescos, eu sinto uma vibe de fruta cítrica alaranjada, sabe? Ele fica azedinho, suculento, hiper, ultra, mega, power, refrescante. Eu ainda sinto nele um floral delicado. Gente, é uma junção muito boa para o clima quente. Se você, assim como eu, mora em cidade quente, você tem que ter um Far Away Endless Sun. Ele é muito gostoso. Deixa eu ver aqui as notas verdadeiras dele. Além de pêssego... Ah, que pena. Não tá falando, não. Achei que a caixinha tava trazendo, mas não tá. Olha, apesar da gente sempre falar que a linha Far Away é uma linha que fixa muito, esse daqui, ele tem uma proposta, claro, né? De menos fixação. Porque ele é puxado pro fresco e pro cítrico. A gente sabe que esse tipo de fragrância dura menos que um doce, um atalcado, né? Um amadeirado. Então ele não é, assim, hiper, ultra, mega, power fixante. Mas ele não é água de chuchu, tá? Ele dura uma... Vamos dizer assim, uma manhã de trabalho, né? Pra quem sai cedinho, até a hora do almoço, ele dura bem de boa. Eu não acho isso água de chuchuzice. Acho ele um perfume bem bacana, tá? Pra quem curte essa vibe mais refrescante, é uma opção muito gostosa do mercado nacional. Então, bem, fiquei na dúvida se tá na parte 1. Espero que eu não esteja, pra não ficar repetitivo. É o 51 da Idem. Eu fiquei na dúvida se eu coloquei, porque eu usei recentemente. Quando eu uso recentemente, eu acabo trazendo nos vídeos, né? Aí eu fiquei assim, gente... Dessa vez eu tô colocada, não sei se tá repetido. Mas vamos lá. O número 51, ele é autoral da Idem. A Idem é uma marca de perfumes que faz perfumes inspirados, né? Em importados de grife. Mas esse é autoral. Tá? Tá aqui, ó. 51, tá vendo? Sem desenho de ninguém. Não vem com esse desenho não, tá? Eu colei. Só pra mostrar que esse aqui não é inspirado em ninguém. O Secret, como a Idem chamou, ele é muito frutado, muito refrescante. E ele tem um cheiro que me remete a manga, limão, morango. Ai, e tem uma coisa aqui que eu tô reconhecendo, mas ainda não identifiquei. Mas acho que é a manga mesmo. Essa coisa de fruta doce, madura, a manga é bem presente. Gente, se não tiver manga, meu Deus, tem que ter. Porque eu sinto muito esse cheiro de manga doce. Mas com limãozinho, sabe? Aquele azedinho de limão, não de laranja, de limão. E um adocicado também, que pode ser de repente uma nota de baunilha, ou um caramelo, um beijoinho. Tem um adocicado que é mais cremoso, mais lácteo, né? Como se fosse de creme, junto aqui com esse frutado. Mas não fica um perfume super doce. É um perfume doce, sim. Mas é um doce frutado, um doce fresco, né? Tem um floral bem tímido, que eu chutaria ser, de repente, uma peônia, né? Não é aquela coisa super impactante de cheiro de flores, tipo um jaslin, uma tuberosa. Não, é uma florzinha bem sutil, só pra equilibrar, né? O perfume não ficar parecendo um suco. Então ele tem esse floralzinho. E bem almiscarado, gente. Também perfeito pra dias quentes, perfeito pro calor, perfeito pra um passeio durante o dia. Com excelente fixação. Uma das maiores vantagens da Idem, na minha opinião, é que eles têm muito boa fixação. Inclusive, eles têm um slogan, né? É fixa e ponto. É isso mesmo. Eles fixam muito bem. Raros os que não fixam muito. Mas isso daqui fixa super bem. Temos cupom de desconto na Idem. Eles são nossos parceiros do canal aqui há bastante tempo. E eu continuo indicando pra vocês com o mesmo ardor do começo. Porque eles nunca me decepcionaram. Sempre são gentis, educados, tratam bem vocês. Então isso pra mim é sensacional. Tem preços justos, tamanhos diferenciados pra caber no bolso de cada um. Então esse aqui é um jabá de respeito. Eu gosto muito da Idem. Vou colocar um body splash aqui também no meio, porque ele é um frutado muito gostoso. Um dos melhores frutados da Eudora. Esse é o Lima Rosa, da linha Instance, tá? E quando eu peguei com a Pri esse perfume, no mesmo dia, gente, que eu fui dar um rolezinho aqui em Madureira, eu peguei ele dentro da bolsa e apliquei em mim, né? Porque eu já tava sem perfume. Fui e reapliquei em mim. Gente, eu ficava sentindo um cheiro tão gostoso que eu ficava assim, gente, não vou nem gastar meu bichinho não. Eu ficava assim, ai gente, que cheiro bom de fruta. Ai, ele é muito gostoso. Nossa, ele é muito gostoso. Parecido com o que eu falei ainda há pouco, ele tem alguma coisa de flor pra não ficar aquele cheiro de suco. Mas, ele é quase um suco. É sério, é quase um suco. Tá? Se não fosse essa florzinha que tá aqui no meio, eu diria que ele é um suco de fruta. É tão suculento que dá água na boca. Tem um azedinho super gostoso. Tem um adocicado fresco, mas ele é quase, quase um perfume sem açúcar. O adocicado dele é tão refrescante que a gente quase não sente que é um perfume doce, né? Ele parece mais um floralzinho, mas é doce de fruta. Tem a fixação baixa porque é body splash, então não dá pra esperar muito. Mas o cheiro é muito gostoso, tá? Então, se você gosta de usar aquele cheirinho refrescante pós o banho, pra dormir, pra atividade física, academia, malhação, né? Esporte. É um cheiro que vai te deixar muito refrescada, tá? Muito gostoso. Ah, gente, eu falei da Priscila, né? Tem cupom de desconto pra vocês comprarem com a Priscila, nossa consultora parceira do canal. Como é que você pode comprar com a Pris? Se você for do Rio, ela entrega pessoalmente. Se você for de outro estado, ela envia pelo correio. Então, fala com ela, chama ela, o zap dela tá na descrição, tá? Avisa que é seguidora e garante seu desconto na Eudora. E eu trouxe o Nina de Nina Rich. Essa versão aqui deliciosa de maçã. Gente, que maçã gostosa tem nesse perfume. Conhecia esse original? Graças a Dani, que me presenteou com esse desapeguinho. E eu achei ele tão gostoso, tão incrível, que eu não uso, não. Eu deixo aqui só pra eu lembrar desse cheirinho e delícia dele. Eu tenho um nacional bem parecido, que é o Chique Tradicional da Eudora. E esse eu uso sem dó, que é muito mais barato. É muito fresquinho, gente. Acho que os dois são super bacanas pro vídeo de hoje, tá? Então, embora eu esteja trazendo o Nina, que é o que eu falo menos do que o Chique, né? O Chique também super se enquadra aqui nesse top, tá? Então, eu sinto uma maçã vermelha muito suculenta, muito gostosa, quase saborosa. Tá? Um cheiro de maçã muito bom. Mas ele tem um fundo levemente amadeirado. Mas é uma madeira tão diferente, gente. Até vou ver aqui que madeira tem nesse perfume. Porque não é o cheiro de madeira que eu tô acostumada, não. Tá dizendo que ele tem macieira e cedro da Virgínia. Pode ser isso. Porque é bem diferente, tá? Ele é fresco, tem esse cheiro de maçã suculento e tem esse amadeirado diferenciado. Que me lembra um cheiro de amaciante de roupa também. Ah, ele é tão gostoso, gente. Tão diferente. Ele é tão chique, fino. Facinho de usar, perfume pro dia, sabe? De boa. Dá pra usar à noite, mas não acho que se destaque muito. À noite a gente acaba indo pra perfumes mais marcantes. Esse não é marcante, não. É suave. Na minha opinião, claro. Não sei como ele se comporta na pele de vocês. Mas eu acho o cheiro... Ele é tão inebriante, né? Que a gente fica... Eu tô falando com vocês assim, ó. É linda essa maçã. Ai, gente. É muito charmoso. Eu acho que os frascos que vêm, assim, com esse formato de desenho, eles chamam a atenção duas vezes mais, né? Eu sou muito visual. Então eu fico falando com vocês assim. Lindo. Olha, gente. Até um comentário que me veio à mente agora. Eu falei sobre o chique, que é bem mais barato. Mas, na real, os Nina Rich não são perfumes tão caros, não. Pra serem importados, eles não são tão caros, tá? Às vezes eu vejo, assim, 50ml por 200 e pouco. Se a gente levar em consideração que o preço dos perfumes nacionais aumentou agressivamente, eles ainda não são importados tão caros, não. E para quem pensou que eu não ia falar de Natura, tem um da Natura que eu acho que é esse tema todinho. Ele é o Frutas Tropicais da linha Águas. Não tá em linha no momento, eu acho. Não sei também. Tem que dar uma olhada no site. Mas ele volta, tá? Não é desses que vão embora pra sempre, não. Gente, é muito bom também. É muito bom. Nossa, também é diferente. Esse aqui tem mais frutas amarelas, mas também tem umas frutinhas vermelhas. Tem fruta cítrica. Ele parece um suco também. Ai, gente. É muito gostoso. Não tem nada que eu acho parecido com ele. Tá? Aqui tem uns desenhos de coco, maracujá, abacaxi. Não sei se tem tudo isso, não. Mas ele é bem suave, tá? Não é... É uma água mesmo, esse é água. Ele não dura muito, não. Tem uns que até duram. Os polírios, água lírio, dura, né? Esse não dura muito, não. É bóris plástico. Ele lembra um pouco do lima rosa. Sabe o que que diferencia? Ele é mais delicado, não é azedo. Tá? Ele não é azedo. Ele é fofinho. Tem cheiro de shampoo, assim, com... Um toquezinho doce, alguma coisa veludada. Ai, gente. Sério. Eu queria que ele tivesse borrifador agora. Queria botar um borrifador nele, porque me deu vontade de passar em mim. Vocês sabem que tem alguns perfumes que quando eu tô fazendo vídeo, eles chamam atenção. Eu estou com perfume, mas me deu vontade de passar esse. Porque eu tô com perfume pontos estratégicos. E eu sei que esse vai embora rápido. Ai, me deu vontade de passar em mim. Muito gostoso. Tá? Ele é bem delicadinho. Eu acho que ele tinha hidratante. Ou não? Acho que não, né? Acho que não. Tô doida. Mas, enfim. É uma das águas mais gostosinhas, assim, que a Natura tem. Bem aguinha mesmo. Mas o cheiro é muito gostoso. Vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa um like aí pra mim. E comenta que opção de perfume frutado é um dos melhores da sua coleção. Vou ficando por aqui, gente. Beijo grande, especial e carinhoso. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.